Música Obrigado. E agora vem pra cá. Tira aquelas portas que você faz junto. Com a mesma cara, né? Desa bolado, mostrando pra que veio. Mandando... Glitch assim... Ela joga no chão, né? Ela não mexe, não. Ótima. Ótima. Ótima, ótima. Ótima, ótima. Vá, menino! Mantenha a valita? Já é, tá? Vá, menino! Vá, menino! Vá, menino! São Corby, São Damião, vamos lá! Ó o Akuma, ó o comeback. Cabeça bolada diz não, não sou Rodrigo, não sou o cara da Capitão, não tomo o comeback do Akuma. Agora vamos diretamente aqui para o Brian, contra o Raposo. O anfitrião. O anfitrião. Vamos lá, copo d'água. Promotor? Vá. Tchau. Vá. 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 Eita porra, menina vai dar um copo d'água agora Ai caralho Eita porra, menina vai dar um copo d'água Eita porra Eita porra, menina vai dar um copo d'água Eita porra, menina vai dar um copo d'água Eita porra, menina vai dar um copo d'água Nossa Fechou a barra toda essa porra Copo d'água Gil O que você vai ver Como você vai ver O que você vai ver É um vencedor Eita porra, é só isso? Caralho, como é que você está fazendo uma parada no ar? Isso não é Mortal Kombat não, isso é Marvel, está dando uma discórdia, olha a pegadinha do malandro agora, Cred Crude, um copo d'água. Estamos aqui acompanhando, Fabiano Saiber, outra cabeça bolada, Miromet, time igual, especial roxo, Galita, é isso aí, vamos lá. Cabeça com seu magneto transexual, já começa metendo a pressão, o velhinho tentando quebrá-la, dá uma voada. Cabeça com seu magneto, aqui também tem especial do raio roxo. O que é isso? Mas o movimento ta muito rápido Agora só o acúmulo Power Ranger Olha ele Parece que já era pro transexual Ele errou o combo ali Cabeça mete a pressão Vai pro chico É isso ai Cabeça fala pra Fábio Não toma o comeback do Akuma É técnica milenar do escravo mangá Ta certo